Música Olá minha gente, começa agora mais uma edição do Sim Notícias com as principais informações de Linhares e região. Confira nesta edição. Esgoto a céu aberto tira o sossego de quem mora em um loteamento de bebedouro. Dois acidentes na BR-101 em Linhares nesta quarta-feira. Em um deles o motociclista ficou ferido. O suspeito de tráfico de drogas é preso com um quilo e meio de cocaína e 31 mil reais em dinheiro no bairro Aviso. O bispo diocesano Dom Joaquim Vladimir realiza visita pastoral à paróquia São João Paulo II de Linhares. Confira no último bloco do nosso jornal uma entrevista com ele. A tecnologia a serviço do produtor rural. Um aplicativo lançado pelo Banco do Brasil promete facilitar a vida no campo. Este assunto você confere na coluna Agronegócios com Franco Fiorotti. E a vitória do Atlético Linharense sobre o São Mateus pelo Capixabão. Você confere na coluna esportiva de Altemar Félix. Estas e outras informações a partir de agora no Sim Notícias. Linhares se vê aqui. Moradores do loteamento Nossa Senhora da Conceição em Bebedouro estão incomodados com o intenso mau cheiro provocado pelo esgoto a céu aberto em um terreno da prefeitura. Segundo eles, o problema é antigo e o medo é maior por causa do risco de doenças. A água suja escorre pela rua sem parar. Mesmo com o calor de 40 graus, as janelas das casas ficam assim o tempo todo fechadas por causa do intenso mau cheiro que tanto incomoda os moradores. É que a tubulação de esgoto instalada na Avenida Tobias José de Andrade no loteamento Nossa Senhora da Conceição em Bebedouro não está funcionando. Por conta disso, a sujeira tem se espalhado por toda parte. O problema, segundo os moradores, é bastante antigo. Há muito tempo a gente vem vivendo esse drama, né? Há três anos fizeram a rede, mas até hoje nunca foi ligada. E a gente sofre com isso aí que vocês estão vendo. É esgoto, é mosquito, é inseto, é uma área pública, mas as crianças não podem brincar. Tem que ficar brincando em meio a isso aí que vocês estão vendo. É um mau cheiro grande também. É um mau cheiro enorme e um descaso total, né? Não tem como conviver com isso aqui. Mau cheiro, mosca, insetos, entendeu? E fica invadindo as nossas casas aqui. E igual vocês viram aqui, as crianças brincando no meio desse dejeto, esse fedor. Eu que moro um pouquinho mais distante dela, sou afetado. Imagine ela que mora aqui perto aqui, os vizinhos aqui que convivem aqui. Nós gostaríamos que a prefeitura ou os órgãos competentes tomassem uma providência, porque do jeito que está aqui não tem como ficar, não. Bom, segundo os próprios moradores, toda esta área aqui pertence à prefeitura de Linhares. O esgoto vem se acumulando e tomando conta que parte dessa vegetação realmente é uma situação bastante complicada. Os moradores relataram ainda que a proprietária daquela casa, vou pedir até o nosso cinegrafista Marcelo Nascimento para mostrar, a dona daquela casa tem sofrido prejuízos porque não consegue alugar residência, porque nenhum morador quer conviver aqui com toda essa situação. Os moradores temem que toda essa água parada aqui possa provocar algum problema de saúde à população aqui do local. Que só a gente sabe que a gente não aguenta mais esse mau cheiro aí, igual o senhor está vendo. É muito insuportável, é tanto que eu tenho uma menina que está passando mal e a gente não sabe o que faz mais por conta desse cheiro aí. Além do esgoto, o terreno não passa por uma limpeza há muito tempo. Restos de móveis, lixo e outros materiais ajudam a piorar a situação. De acordo com os moradores, o sistema de coleta de esgoto foi iniciado há vários anos, mas nunca concluído. A tubulação que foi colocada nas ruas ficou praticamente sem utilidade, porque não há um sistema de bombeamento instalado no local. Em nota, a Prefeitura de Linhares afirmou que o loteamento é clandestino e que a responsabilidade em dar a infraestrutura adequada ao local é do proprietário da área. Mesmo assim, a Prefeitura disse que vai enviar uma equipe de técnicos ao local para verificar a situação. O mototaxista ficou ferido após colidir com um cachorro que cruzava a BR-101 na tarde desta quarta-feira, na altura do quilômetro 147 da BR-101, bem pertinho da sede da Rede Sim. Juscelino da Silva ficou ferido e foi levado para o hospital pelo corpo de bombeiros. Com impacto, o cachorro morreu na hora. O trânsito chegou a ficar lento no local. Após a retirada da motocicleta, o fluxo de veículos voltou ao normal em seguida. Em outro acidente, em outro ponto da cidade, desta vez nas proximidades do centro de Linhares, um microempreendedor passou por um grande susto nesta tarde. O carro que ele dirigia foi atingido por uma carreta. A frente do Fiat Uno ficou praticamente destruída com o impacto. O veículo foi atingido por uma carreta. O acidente foi por volta das duas horas da tarde desta quarta-feira, neste movimentado cruzamento da BR-101, que liga o centro da cidade ao bairro Shell. Bom, segundo o motorista do Fiat Uno, ele fazia o contorno aqui em direção ao bairro Araçá, aproveitou que o sinal estava aberto, fazendo aqui o contorno, quando foi atingido em cheio pela carreta, que seguia no sentido São Mateus a vitória. Um susto muito grande, mas por sorte, apenas danos materiais. Com certeza eu vivi de novo, né? Outra vez. Mais um aniversário. O sinal abriu para mim. Aí, quando abriu, eu entrei, que eu estava para fazer uma entrega, né? Aí, de repente, eu só senti a pancada. Ele é uma carreta passando do meu lado aí, me jogou do lado de cá, né? Graças a Deus, vivi por milagre. Por causa da batida, uma das pistas da BR-101 precisou ser fechada. Equipes da Eco-101 estiveram no local e sinalizaram a pista. Após a retirada dos dois veículos, o trânsito voltou a fluir normalmente na rodovia. Olha, tem que ter muita atenção nesses cruzamentos da BR-101 aqui em Linhares, sobretudo no começo do dia e no final da tarde, por causa do fluxo intenso de veículos. É preciso ter muita cautela e muita atenção. A tecnologia a serviço do campo, um novo aplicativo lançado pelo Banco do Brasil, promete melhorar a vida de produtores rurais. Confira o assunto na coluna Agronegócios com Franco Fiorotti. Acompanhando a tendência da tecnologia no setor agro, o Banco do Brasil lançou o aplicativo Geomapa Rural, que permite aos produtores rurais capturar e transmitir para a instituição as coordenadas geodésicas das áreas a financiar. Com isso, as áreas indicadas para financiamento serão enviadas diretamente ao banco, permitindo maior agilidade no tratamento e na condução das operações de crédito. Com o Geomapa Rural, a coleta das coordenadas é realizada sem a necessidade de rede de dados. A identificação da área pode ser feita percorrendo-se o perímetro da área a financiar ou marcando os vértices da área diretamente na tela do smartphone ou do tablet, a imagem do Google Maps. Caso seja necessário realizar alguma edição da área, a mesma poderá ser realizada na tela do aparelho e salva novamente. O Geomapa Rural permite ao cliente ou pessoa da sua confiança transmitir diretamente ao Banco do Brasil o polígono da área que será financiada. As empresas que prestam serviço de assistência técnica aos clientes do banco também poderão fazer o envio dessas informações. O aplicativo é de operacionalização simples, intuitiva e está disponível no Google Play e também no Apple Store. Para os produtores rurais e empresas de assistência técnica que utilizam aparelho de navegação GPS, o Banco do Brasil também disponibiliza a página na internet, que é o bb.com.br barra agronegócios, onde os arquivos poderão ser encaminhados ao banco. A novidade, além de gerar mais conveniência e agilidade aos produtores rurais, está alinhada também às novas exigências do Banco Central do Brasil, que estabeleceu a obrigatoriedade de coordenadas geodésicas do perímetro da área a ser cultivada para financiamentos de custeio agrícola e de alguns financiamentos de investimento, no caso, formação de lavouras permanentes e reflorestamento, por exemplo, de valor superior a R$ 300 mil. A partir do dia 1º de julho de 2016 desse ano, essa obrigatoriedade abrangerá também as operações de valor superior a R$ 40 mil. Bom, que excelente novidade. Obrigado, Franco, pela participação e até a próxima semana. Veja agora como fica o tempo nesta quinta-feira em toda a região. Quinta-feira de chuva fraca. Em Linhares, as temperaturas variam entre 22 e 35 graus. Em Colatina, a mínima será de 20 e a máxima de 36. Em São Mateus, a mínima será de 23 e a máxima de 34. Já em Vitória, as temperaturas mínimas de 24 e a máxima de 35 graus. Daqui a pouco, depois do nosso intervalo, você vai ver. Suspeito de tráfico de drogas é preso com R$ 31 mil em dinheiro e um quilo e meio de cocaína no bairro Aviso. Nós já voltamos. Um homem suspeito de tráfico de drogas foi preso pela polícia com R$ 31 mil em dinheiro e um quilo e meio de cocaína no bairro Aviso. Com o suspeito, os policiais ainda encontraram um revólver calibre .38. Policiais militares voltaram ao bairro Aviso em operação contra o tráfico de drogas na noite passada. Depois de incentivar os moradores a denunciar a venda de entorpecentes, mais um resultado de prisão foi divulgado. Desta vez, foi um estudante do terceiro período de direito de uma faculdade de Linhares, Renato de Munner Leite, que foi flagrado com o entorpecente na rua Venceslau Brás. Os integrantes do GAO encontraram quase um quilo e meio de crack, mais de R$ 31 mil em espécie, que seria fruto do tráfico de drogas, além de uma balança digital e uma moto. Para a polícia, tudo isso caracteriza a venda de drogas. Entre o material apreendido, a polícia encontrou cordões dourados, dois relógios, um revólver Taurus calibre .38, cinco munições intactas e 41 deflagradas. A polícia não divulgou até agora detalhes do depoimento do jovem, que agora vai ter que responder sobre a procedência do entorpecente e tudo o que foi encontrado com ele. A autuação de Renato foi feita por um delegado plantonista. A investigação agora quer saber se existem outras pessoas por trás da prática ilícita do estudante de direito, se o dinheiro encontrado com ele é oriundo mesmo do comércio do tráfico de drogas, entre outras informações. Fato é que Renato passa hoje por exames e vai ser levado para o presídio de Aracruz. Boa parte de uma área de mata da Reserva Natural Vale, em Linhares, e também da Reserva Biológica de Soretamo, foi queimada por um incêndio. O fogo começou na última segunda-feira e ainda não foi totalmente controlado. Cerca de 40 brigadistas, entre funcionários da Vale, Corpo de Bombeiros, Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade, ICMBio e voluntários, estão envolvidos nos trabalhos de contenção do incêndio. Veja agora a cotação do café. O Arábica Tipo 6 fechou cotado a R$ 441,00 a saca. O Arábica 7 cotado a R$ 342,00. O Cunilô Tipo 7 fechou valendo R$ 353,00 a saca. O Esporte Clube Linhares, outro representante da cidade no Capixabão, venceu São Mateus nesta quarta-feira no estádio Joaquim Calmon. Os detalhes com Altemar Félix. Sim Esportes, oferecimento H&S Sports e mecânica do Trevo. Muito bem, Claudio Henrique, olha, neste momento já está começando um jogo decisivo para o Linhares Futebol Clube pelo Capixabão de Futebol 2016 em Águia Branca, fora de casa, contra o Real Noroeste. E o Linhares Futebol Clube entra motivado. Motivado por quê? Porque aqui, nesse campo do América, o Esporte Clube Linharense venceu o São Mateus por 1 a 0. Gol dele, que vem chamando a atenção no Capixabão, vem chamando a atenção no Esporte Clube Linharense, o atacante Júlio César, com passagem por diversos clubes do interior de São Paulo e pelo próprio São Paulo da capital em 2008. Ele, inclusive, é o jogador mais experiente do time, com 25 para 26 anos. A média de idade do Esporte Clube Linharense é de 23. E foi a juventude, foi a determinação desse time que lhe deram a vitória, apesar do domínio territorial do São Mateus. O São Mateus dominou territorialmente, tocou até melhor a bola, mas não foi o objetivo. Quando os jogadores chegavam ao fundo, baixavam a cabeça e tomam chutão para dentro da área do Linharense. E a gente falava que essa máxima do futebol não perdoa, quem não faz, leva. O Linharense ficou recuado e sempre o lançamento longo para Júlio César. Ele teve algumas oportunidades, mas no passe final alguns colegas falhavam. Naquilo que acertaram, ele dominou uma bola, você vê o gol aí, saindo pela meia direita, dá o corte para dentro e pegou de curva, sem chances para o goleiro Paulo Henrique. Linharense 1 a 0. Eu repito, o Linhares Futebol Clube agradece o São Mateus e o Rio Branco também. E o Linharense, como disse o Júlio César, continua vivo na competição. Bom para Linhares. Durante toda esta semana, até o próximo domingo, está em Linhares o Bispo de Ocesano, Dom Joaquim Vladimir. Ele faz uma visita pastoral à paróquia São João Paulo II. Na tarde desta quarta-feira, nós gravamos uma entrevista com ele. Aqui ao meu lado, o Bispo de Ocesano de Colatina, Dom Joaquim Vladimir, fazendo uma visita pastoral durante toda esta semana à paróquia São João Paulo II, que contempla todas as comunidades aqui de São José, Linhares 5, Planalto, toda essa região norte aqui da cidade de Linhares. Tudo bem, Dom Vladimir? Tudo bem. É uma alegria estar aqui na cidade, visitando a paróquia São João Paulo II. Uma linguagem mais bíblica, sim, é o pastor que vem ao encontro das ovelhas. Então, é o bispo que vem conhecer a realidade da paróquia aqui, conhecer todas as comunidades. É uma paróquia grande. Ela engloba quase 50 mil habitantes e ela está distribuída em 12 comunidades. E a gente vem, com os dois padres que trabalham aqui, conhecer cada comunidade, ouvir a realidade, as dificuldades, os desafios, e também toda a conquista que já fizeram ao longo desses quatro anos, desde a instalação da paróquia. O momento em que o bispo está mais perto do seu povo. Exato. A gente vem para ouvi-los, para encaminharmos também alguns assuntos, para que a gente aponte uma direção, para que a gente possa caminhar em unidade e comunhão, com a caminhada da diocese, com a caminhada da Igreja do Brasil, e com o Papa Francisco, que vem pedindo essa igreja em saída, essa igreja acolhedora, essa igreja que esteja cada vez mais próxima dos fiéis. Como é que o senhor tem se sentido aí nesses primeiros dias de visita? Então, eu realmente estou gostando bastante, fui muito bem acolhido, as pessoas aqui são próximas, acolhedoras, tem um diálogo muito fácil, né? E eu estou gostando também da caminhada que a paróquia está fazendo, estão enfrentando e vencendo muitos desafios, instalação de pastorais, o fortalecimento dos movimentos também, enfim, é uma caminhada, né? E eles estão caminhando conforme, assim, os objetivos da diocese. Já fizeram a Assembleia Paroquial, já estão se preparando para a Assembleia Diocesana, então o povo aqui luta, né? Tem as dificuldades, mas estão vencendo. É bom lembrar que o Dom Vladimir assumiu, tem um ano, né, Dom Vladimir, como bispo? Exatamente. Agora, na sexta-feira, dia 4, eu completo quatro anos de ordenação episcopal. Fui ordenado lá na cidade de Jundiaí, na diocese de Jundiaí. E no dia 3 de março, eu completo um ano aqui como bispo diocesano de Colatina. 3 de março, nesta quinta-feira. Amanhã, né, e depois na sexta-feira, de ordenação episcopal. Então, venho aqui celebrar com as comunidades daqui, com toda a paróquia, essa data tão importante para mim, para o diocese, também para a igreja. Basta lembrar também que é a primeira visita de um bispo, uma visita pastoral à paróquia São João Paulo II, porque ela foi criada em 2012, né? Apenas quatro anos. Então, o Dom Vladimir é a primeira visita dele pastoral, mas também a primeira visita de um bispo à Nova Dias César. Isso, a gente vem, a gente ouve, né? Aí depois vê toda a realidade, depois analisa com os padres e com a liderança, a caminhada que está fazendo, e depois a gente age, traça alguns planos, algumas metas, para que possa caminhar bem, né? Claro que as demais paróquias serão visitadas ao longo desse ano, né? São várias paróquias em Linhares. Isso. Então, com o Conselho, nós resolvemos começar aqui pela cidade de Linhares, que é uma cidade muito grande, está crescendo muito, e pela análise tem poucas paróquias, né? Poucos padres, a gente precisaria ter uma motivação maior também na área vocacional, para que tivéssemos mais seminaristas, mas precisamos olhar com muito cuidado aqui para a cidade, porque ela cresce... Tem que acompanhar. Tem que acompanhar. E nós precisamos de padres e paróquias, né? Então nós vamos caminhar esse ano aqui, fazendo visitas em algumas paróquias. O Linhares falou do Papa Francisco, que tem revolucionado, né? Tem feito um trabalho belíssimo na igreja, e que esse ano trabalha um tema importante, que é a misericórdia. Nós estamos aí vivendo a porta da misericórdia, né? Aqui em Linhares nós temos a matriz Nossa Senhora da Conceição, né? É um tema muito oportuno, né? Exato. A misericórdia de Deus, ela vem se estendendo desde quando Deus se revela para toda a humanidade. E o Papa nos pede que sejamos misericordiosos, como Deus é misericordioso conosco, né? Aquela pessoa que acolhe as outras pessoas, independente se sejam católicas ou não, mas pela própria dignidade da pessoa, que a gente tenha essa solidariedade, essa fraternidade, possamos ter uma largueza de coração com todos, né? Para que a gente possa reverter a situação do mundo, que está caminhando cada dia mais ao contrário da palavra de Deus, né? Caminhando com a violência, com o individualismo, com o consumismo, agora com o ateísmo crescendo também. Nós devemos dialogar com todos, mas devemos ter muito firmes aquilo que nós pensamos, em quem nós acreditamos, e termos os fundamentos da razão da nossa fé, né? Sem dúvida. D. Vladimir, nós também estamos no período da quaresma, um período em que muitas pessoas fazem abstinências, enfim, um momento de muita reflexão, de muita introspecção, né? Que mensagem o senhor deixa para o nosso povo, em relação a esse período de maior reflexão? Então, a quaresma é esse momento em que a gente faz uma reflexão da nossa vida, principalmente com relação às tentações, às tentações que o próprio Jesus teve, né? Do ter, do poder e do prazer, né? E a grande tentação hoje que nós sofremos é de que estão querendo nos passar de que Deus não existe, do ateísmo. Então, mais uma tentação que nós devemos rever e fortalecermos a nossa fé, caminhando na comunidade, através dos sacramentos, da palavra de Deus, participando ativamente. Então, o grande desejo desta quaresma é que a gente possa celebrar uma boa Páscoa, possamos fazer uma passagem para um coração novo, um pensamento novo, uma mentalidade nova, aberta a todos, que a gente inclua a todos, e que a gente possa reverter a situação. Somos irmãos, criados, filhos do mesmo Deus, que ama a todos, e precisamos caminhar como irmãos. Uma sociedade muito melhor, que todas as pessoas possam ter acesso ao emprego, que está crescendo muito, que todas as pessoas possam ter acesso à educação, à saúde também tão deteriorada. É preciso questionar e rever tudo isso. Pois é, e um tema também importante, trabalhado no início da quaresma, é a campanha da fraternidade, que trata de um tema comum a todos nós, que é o saneamento básico, né, Dom Vladimir? Exato. É a relação, o cuidado com a casa comum, né? Nossa responsabilidade. E a gente vê aí, vindo para cá, o Rio Doce, né? O Rio Doce, que cruza toda a Diocese de Colatina, ele que desde Mariana tem uma extensão de quase 400 quilômetros, nós vemos aí o descuido com a casa comum. É uma tristeza ver esse rio morto dessa maneira, né? Os pescadores, os ribeirinhos, os agricultores sofrendo, toda a população sofrendo por esse descuido. E que nós precisamos prestar muita atenção e esperamos que parem, né? Com essa, que barrem a descida dessa lama, para que a gente possa recuperar o rio. Vamos acompanhar bem isso também com o Ministério Público. É uma grande preocupação que nós somos atingidos diretamente. E o saneamento básico, nós precisamos de água, né? A água é vida, todos nós precisamos. E os cuidados que nós devemos ter também, o bom uso, e também com relação à limpeza, né? A dengue se espalhando por todo lado, por falta de limpeza, saneamento básico. É uma grande reflexão e cabe a cada um de nós. Cuidar do próprio quintal, né? Cuidar da própria casa. É, exato. E a gente tem que cuidar da nossa e ajudar o outro também, porque senão vem pra cá, né? Toda essa conscientização, né? É um período muito importante. A campanha veio, acho que no momento muito certo, inspirada por Deus mesmo. A gente vê como que o Espírito de Deus caminha na nossa frente, pra que, no momento certo, a gente possa estar ajudando toda a sociedade. Que bom. Eu quero agradecer muito aqui ao Dom Vladimir, que nos recebeu tão carinhosamente aqui na paróquia, fazendo essa visita pastoral. Muito obrigado, Dom Vladimir, por essa entrevista. E no final, eu queria que o senhor deixasse uma mensagem a todo o povo católico, cristão, aqui do município de Linhares. Isso é uma alegria estar aqui, na cidade de Linhares, e o acolhimento que estou recebendo. E deixo uma mensagem de esperança, né? Com Deus, com Jesus Cristo, nós vamos superar todas as dificuldades, vamos construir um ano diferente. Estão pregando muito o pessimismo, nós precisamos nos unir, e com a força de Deus, vamos ter um ano bem melhor, né? Vamos superando as dificuldades, enfrentarmos todos os desafios que nós temos por aí, num ano político tão importante pra cada um de nós. O Papa Francisco, ele nos disse que a melhor maneira de praticarmos a caridade é através da política. Então, o político é aquele que tem essa missão de transformar a realidade em vista do bem comum, não em vista do benefício próprio. Um ano em que o cristão... É um ano-chave, nós vamos viver um ano de eleições aí. Exatamente. Nós precisamos ver bem a caminhada de cada candidato, ficha limpa, a CNBB com o AOB, eles vão distribuir comitês por todo o Brasil para que as pessoas possam fazer denúncias com relação a tudo aquilo que for acontecendo, que não é lícito, contrário à lei, para que possam acolher essas denúncias e encaminharmos. Então, nós precisamos fazer a nossa parte também, né? Não darmos o voto, assim, de qualquer maneira, pra qualquer pessoa, e olharmos o que cada um quer fazer realmente em vista do bem de toda a sociedade, que é interesse de todos nós, né? Nos próximos meses, outras visitas pastorais de Dom Vladimir devem ocorrer a outras paróquias aqui do município. Bom, esta edição do Sin Notícias está terminando. Você, claro, pode participar e interagir conosco enviando sugestões para o e-mail pautalinhares.redesim.com Deixe também o seu recado e confira nossos vídeos e reportagens no facebook.com.br tvclinhares ou assista também diretamente no nosso canal no YouTube. Esta edição do Sin Notícias termina aqui. Obrigado pela sua audiência e até a próxima edição. Sin Notícias. Linhares se vê aqui. Transcrição e Legendas Pedro Negri